Oi pessoal, eu sou a Dudinha e tem vídeo novo no canal. É isso aí, mas antes de começar o vídeo, Dudinha, sabe o que vai acontecer? Roda a vinheta! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje tem vídeo novo no canal, né Dudinha? E essa personagem incrível, minha amiga, companheira de programa de televisão por muito tempo. Lembra quando a gente fazia o programa Menina dos Olhos de Deus? Eu lembro sim. Ah, então hoje você vai se apresentar para o pessoal do meu canal. Fala com todo mundo que estava, todo mundo curioso para te conhecer. Oi pessoal, eu sou a Dudinha, a Dudinha da Chapinha. Você vem e vem a da menina chapinha? Eu lembro, mas o seu cabelo não está com chapinha hoje. Tem até um cachinho aqui, ó. É que hoje eu vim com penteado especial. Especial pra quê? Pra todos vocês do canal da Gabi. Ai, que bom. Dudinha, me conta, como você, como anda a sua vida? Faz tanto tempo que a gente não grava juntas. Ai, eu ando muito corrida, sabe? Eu estou gravando filmes em Hollywood. Em Hollywood, Dudinha? É, eu sou muito famosa em Hollywood. Eu estou me sentindo então ter você aqui hoje no meu canal. Dudinha, me conta um negócio. E a escola? Você já acabou? Você continua estudando? Ai, eu sempre estou estudando, né? Eu gosto muito de estudar. E acordar cedo? Naquela época você detestava acordar cedo. E agora? Eu ainda gosto de dormir bastante. Todos os dias eu brinco com o despertador. É, é aquela luta, né? Sim. E deixa eu te perguntar um negócio. Assim, me conta se aquela lasanha saiu. O Sidney mandou a lasanha pra gente ou eu não estou me lembrando? Ele mandou. Você ficou toda suja de lasanha. Você não lembra? Ai, conta então um pouco mais, porque eu não estou lembrando. Você pegou a lasanha e quase nem deixou eu comer. Você sujou toda a sua blusa. Toda a minha blusa. É verdade, Dudinha. Sabe o que eu estava lembrando? Quando vinham os cantores. Lembra quando vinham os rappers que você trazia até o boné? Lembro. Hoje eu não trouxe boné. Hoje eu vim com a minha tiarinha da Copa. Em homenagem ao Brasil. E o Brasil ganhou um último jogo? Ganhou. E que jogo suado, hein? Pra quem está nos assistindo, eu e a Dudinha a gente tinha um programa. A gente chamava o Programa Menina dos Olhos de Deus. Dudinha, lembra como começou toda a nossa história juntas? Primeiro programa de como tudo, nossa amizade, como foi gratificante Deus transformar a sua vida. Você lembra pra contar um pouquinho pro pessoal? Eu lembro sim. Eu era muito zoada na escola, né? O pessoal gostava de zoar de mim e eu vivia triste, chorando, tomando lanche sozinha. Mas aí eu conheci a Gabi. Ela contou as histórias de Jesus e eu fui uma pessoa renovada. Amém. Você lembra da história que eu te contei de José? Eu lembro sim. Ah, então eu vou contar um pouco pro pessoal, pras pessoas elas relembrarem essa história. Quem sabe você que está nos assistindo estava com uma Dudinha triste, solidário e às vezes nem tem vontade mais de ir pra escola, pro trabalho ou ficar dentro de casa. Mas José, a palavra do Senhor diz que ele foi vendido pelos irmãos. Ele foi vendido como escravo. Quando ele chegou na casa lá de Potifar, ainda ele foi acusado de uma coisa que ele não fez e foi parar dentro da prisão. E ele pensou que todo mundo tinha se esquecido dele. Mas Deus, Deus não, Deus continuou lembrando e cuidando de José. E olha como Deus honrou a vida dele. E assim aconteceu com a Dudinha também, né Dudinha? Isso mesmo, Deus honra aqueles que o buscam de verdade, né? É verdade. Hoje, olha, antigamente ela não tinha amigos, ninguém gostava dela. Hoje a Dudinha é uma atriz de Hollywood. Olha que chique. E ela viaja falando de Jesus para as pessoas também. E minha grande amiga e grande companheira, não é mesmo Dudinha? Isso, Gabi, eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje. E eu estou muito, muito... Ai, eu estou muito emocionada. Estou até chorando. Você não chora, Gabi? É, né? Eu choro também. Brincadeira. Ai, Dudinha, antes de você, a gente tem que relembrar um momento bem engraçado do programa. Essas vezes eu estava assistindo com o meu assessor e aí a gente já assistiu uma parte que você disse que quando eu fosse criança, você ia ser uma criancinha. Quando eu fosse uma adolescente, você ia ser uma criança. E que quando eu fosse uma adulta, você ia ser uma adolescente. E aí chegou na parte de eu ser velhinha. Quando eu fosse velhinha, o que eu ia fazer? Bom, mas você ia andar de bengala. De bengalinha, não é mesmo? Isso, gente. Eu tenho um segredo para contar. A Gabi chegou de bengala aqui hoje. É verdade. Eu cheguei de bengalinha, né? Isso. Então, Dudinha... Mas eu continuo criancinha. Você continua uma criancinha. Não mudou nada, né? Continua linda, maravilhosa. Só o cabelo que agora está com cachinhos. Antigamente era... Como que era? A Dudinha da Chapinha. A Dudinha da Chapinha. Eu adorava fazer chapinha, mas hoje eu falei, né? Eu vim com um cabelo especial para você. O seu vestido está maravilhoso. O que fez esse seu vestido bonito? Ai, foi a minha estilista. A sua estilista, a Tiara, também? Sim, a minha estilista era de Hollywood. De Hollywood. Ai, que chique. Gente, a Dudinha é demais. Dudinha, antes da gente encerrar o programa, a gente podia passar um negócio para as pessoas, né? Seguirem nas redes sociais, curtirem, compartilharem o vídeo. O que o pessoal tem que fazer? É só acessar o Instagram, o Facebook. Dudinha, e o que o pessoal precisa fazer agora com o vídeo? Curtir, compartilhar o quê? É só você se inscrever no canal da Gabi, Gabriela Rodrigues. Você tem que curtir, compartilhar, divulgar para os seus amigos, divulgar na sua igreja, divulgar onde você for. Eu vou divulgar em Hollywood, lógico. Ah, que chique. Eu estou me sentindo muito chique com você aqui, Dudinha. Além disso, se inscreve nas minhas redes sociais. Facebook, Cantora Gabriela Rodrigues. Instagram, arroba Cantora Gabriela, hein? E vai ter uma foto nossa especial lá, né? É. A Gabi vai ficar com a mão, tá igual eu. Você está desafiada a voltar ao meu canal para a gente fazer um vídeo de reagindo. Reagindo aos nossos outros programas. Você topa? Dominadíssimo. Então, tá bom. Você já está convidada, convocada. Muito obrigada, minha amiga, por vir aqui. Me dá um beijão. Agora a gente dá um beijo na ponta do seu nariz, igual quando a gente fazia um progresso. Você está muito linda. Estou apaixonada por você. Fez cosquinhas. Fez cosquinhas. E aqui faz cosquinhas. Cosquinhas. Ai, Dudinha, muito obrigada por vir. Deus abençoe. Volte sempre e vamos gravar nosso vídeo de reagindo aos nossos programas antigos. pra ver o que a gente fazia e aprontava, tá bom? Tá bom. Combinado. Pessoal, se inscreve nas minhas redes sociais e não deixa de compartilhar e curtir e ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo que vai acontecer aqui no canal. Mas antes de acabar o vídeo, eu e a Dudinha vamos cantar uma música que é muito especial. Eu sou muito afinada. Ela é muito afinada. Ela é uma artista mesmo. Vamos lá. E uma artista cheia de Jesus, né, Dudinha? Uma menina que lê a Bíblia, que ora, que busca a Deus e é por isso que Deus está te honrando. Dudinha, eu trouxe um microfone especial pra você e eu vou segurar pra você cantar, tá bom? Tá, eu trouxe um especial pra você também, que eu vou pegar, peraí. Tá bom. Ai, obrigada, Dudinha. É lindo. Vamos lá, então. Você é linda demais, perfeita aos olhos do pai Alguém igual a você não vi jamais Princesa linda demais, perfeita aos olhos do pai Alguém igual a você não vi jamais Tchau, minha princesa. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima.